Você tá se achando Tá querendo ser demais Deve tá imaginando Que tá tirando a minha paz Mas você tá se achando Tá querendo ser demais Deve tá imaginando Que tá tirando a minha paz Que fique claro pra você saber Nem quando estou sozinho Lembro de você Você pra mim morreu Foi chuva que passou Não perca o seu tempo Com essa atitude de criança Fica postando besteira Nesse Facebook Só pra me irritar Não me leve a mal Eu não tenho tempo pra te dar moral Tira uma foto e joga no Face Dizendo que já vai curtir Eu não tô nem aí Não pense que isso vai me atingir Fica postando besteira Nesse Facebook Só pra me irritar Não me leve a mal Eu não tenho tempo pra te dar moral Eu não tenho tempo pra te dar moral Tira uma foto e joga no Face Dizendo que já vai curtir Eu não tô nem aí Não pense que isso vai me atingir Olha aí galera quem veio pra cantar com o furacão Meu parceiro chão de avião E aí meu patrão Willen É isso aí Aviões e furacão Furacão e aviões Dá-lhe furacão Ei meninos Tá se achando demais hein Escuta aí ó E você tá se achando Tá querendo ser demais Deve tá imaginando Que tá tirando a minha paz Você tá se achando Tá querendo ser demais Deve tá imaginando Que tá tirando a minha paz Que fique claro pra você saber Nem quando estou sozinho eu lembro de você Você pra mim morreu O churro que passou Não perca o seu tempo Com essa atitude de criança Fica postando besteira Nesse Facebook Só pra me irritar Não me leve a mal Eu não tenho tempo pra te dar moral Olha aqui Tira uma foto e joga no Face Dizendo que já vai curtir Eu não tô nem aí Não pense que isso vai me atingir Fica postando besteira Nesse Facebook Só pra me irritar Não me leve a mal Eu não tenho tempo pra te dar moral Tira uma foto e joga no Face Dizendo que já vai curtir Eu não tô nem aí Não pense que isso vai me atingir Fica postando besteira Nesse Facebook Que só pra me irritar